Sejam todos bem-vindos, seja bem-vinda. Simone, se você quiser se apresentar um pouco, depois a gente vai lá e contar a tua história. Ok, boa noite a todos. Boa noite, Marcela. É uma grande satisfação estar aqui falando com vocês. Eu me chamo Simone Silva, sou enfermeira, especialista em dermatologia, voltada para o cuidado da pessoa conferida e sou também técnica em enfermagem. E estou aqui na Itália, iniciei a minha atuação aqui na Itália há pouco tempo. E assim, eu conheci a Marcela através de um curso, que é enxergativa de lavouro. E através do curso eu tive várias conquistas, que a gente vai falar mais adiante. Se você quiser contar rapidamente o que você fazia no Brasil, é claro que a gente já entendeu a tua especialidade, mas o que você fazia no Brasil, quantos anos de experiência você tem na área? Se você quiser contar um pouco do teu background, para o pessoal conhecer. Então, no Brasil, eu era técnica de enfermagem, trabalhei por mais de 10 anos em hospital universitário, um hospital de grande corte, e atuava também como enfermeira, mas privado. A domicílio na parte de feridologia, na parte da minha especialização. Eu era concursada pública, tinha um trabalho fantástico, apesar de ser técnica de enfermagem, eu ganhava melhor do que muitos enfermeiros que trabalhavam no privado, tinha um salário muito bom, que eu podia viver de forma razoável, tinha uma estabilidade financeira no Brasil. E em 2018, eu vim passar um tempo na Itália, para conhecer como era, só que eu consegui uma licença do hospital, uma licença sem remuneração, então eu vim para conhecer, só que eu vim, talvez, pelo um pouco acomodado, do fato de eu ter a estabilidade financeira, então eu corri muito atrás das coisas, e também eu não tinha muito conhecimento. Passei aqui seis meses, não consegui ter muitos avanços, até porque, mas eu acho que esse fato de eu não ter tido avanços, de eu não ter conseguido tantas informações acerca de como proceder para conseguir trabalhar na Itália, era o fato do, o fato de eu estar acomodada pela segurança que eu tinha, se eu voltasse para o Brasil, eu teria novamente o meu trabalho. E... Deixa eu te dar uma pergunta, por que você pensou em ir para a Itália? Tipo assim, por que Itália? Então, Itália, sou casada com um italiano. Ah, então a motivação é o coraçãozinho aqui, ó. Entendi. Mas a princípio, ele morava no Brasil há mais de dez anos, então a gente não pensava em nenhum momento de vir para a Itália para morar. Só que a mãe dele adoeceu e ele teve que voltar para a Itália. E ficou naquele impasse, porque ele teve que vir, só que eu tinha a minha vida, o meu trabalho, os meus estudos. E foi quando eu consegui essa licença em 2018, eu vim, mas não deu muito certo. Até tentei alguns empregos, né? Veio currículo, mas foi de forma errónea, não tive sucesso, então voltei para o Brasil. Só que quando eu voltei para o Brasil, a Itália já tinha me conquistado. Eu voltei, fiquei com vontade louca de tornar para a Itália. Sei bem o que é isso. A pessoa que veio passar férias de Natal e ficou até hoje. Sim, cidadania, obviamente, depois. Eu estou regular no país, só para avisar para todo mundo, mas eu sei que a Itália realmente encanta. Então, você passou seis meses meio que procurando emprego, ou não deu certo, voltou para o Brasil, mas já tinha sido picadinha pela Itália e queria voltar. E como é que foi? Passei quase um ano ainda lá, mas fiquei sempre naquele passe. Depois, quando eu resolvi voltar, veio a pandemia. Não conseguia vir por causa da pandemia, cumpri minha passagem, os voos, sempre adiando, sempre adiando. Finalmente, em outubro do ano passado, consegui chegar. Eu estou aqui desde outubro. E depois que eu voltei, se bem que eu vim com a mente mais aberta. Ótimo. Primeiro, eu já estava decidida. É a Itália que eu quero. Então, eu pedi demissão do meu trabalho. Vim decidida, eu vou para a Itália. E eu vou conseguir. Eu não pensei, eu vou tentar qualquer coisa. Como antes, eu tinha esse pensamento. Eu vou conseguir trabalhar na minha área. Não sei como eu vou fazer isso, mas eu vou conseguir. Esse foi o meu objetivo principal. E aí, você comunicou o que queria, né? E daí, você acaba encontrando formas para, né? Isso é muito importante. Com esse pensamento, eu comecei a fazer um curso de italiano. Online. Nesse curso italiano, uma colega postou o link para fazer o seu curso. que era... Que era... Pronto. Até o momento, antes do curso, eu estava em casa. Eu estava... O que eu queria, mas eu não sabia como caminhar. O caminho para encontrar as coisas. Aí, assim, depois eu encontrei o seu curso. Comecei a fazer a busca pelo trabalho de forma certa. E... Deixa eu fazer uma pergunta. Então, tá. Então, você... Qual foi... Lembra aí qual foi o mês que você fez o curso? Eu acho que foi em março. Março. Então, de outubro a março, você estava estudando italiano e procurando emprego. Justo. E não deu certo com você. Não. Não trabalhou antes de março. Inclusive, enviou alguns currículos, mas... Depois que eu fui analisar, depois que eu fui analisar, o meu currículo que eu tinha enviado e o que eu fiz, o que eu aprendi... Cara, se eu fosse um avaliador, depois que eu aprendi isso, eu realmente não me contratava. Entendi, entendi. Então, tá. Então, vamos só tentar para o pessoal saber. Quais foram os seus principais erros que você acha antes do curso? Primeiro, o que você está me dizendo é o currículo, né? O currículo não era adequado ao mercado de trabalho italiano. E... Algum outro erro que você pode dizer para o pessoal? Era que eu não colocava uma área específica. O que eu queria? É como se eu procurasse qualquer coisa. Claro. É porque é impressionante. Quanto mais a gente abre, mais difícil é. O pessoal tem medo de... Ah, não, Marcela, mas se eu escolhi um objetivo profissional, vou estar perdendo a oportunidade. Não sei. Quem procura tudo, acha nada. Então, mesmo que você está procurando na área de enfermagem, mas procurar tudo, você não procura nada. Então, tá. Me diz, então, quais foram os seus três, vamos dizer, três coisas que você aprendeu do curso. Três assinamentos. Os maiores assinamentos foi a questão de como elaborar o currículo justo. De como fazer uma procura ativa de trabalho. Isso foi muito importante. Foi tão importante na busca quanto para a entrevista. Isso foi mesmo. Porque mudou muito. Depois que eu fiz o curso, minha mente clareou bastante em relação a isso. Eu modifiquei o meu LinkedIn, como foi ensinado no trabalho. Inclusive, teve uma agência que entrou em contato comigo através do LinkedIn. Depois que eu fiz a modificação, que eu coloquei também a página em italiano. Ótimo. O perfil do Instagram, assim, apesar que não é uma área de trabalho, para a procura de trabalho, mas tem sempre pessoas que estão observando o que você faz, como você se comporta. Isso também me ajudou. Porque teve pessoas, tipo, quando eu enviei o último trabalho, esse trabalho que eu estou agora, eu enviei o meu currículo. Eles me chamaram. Inclusive, me elogiaram. Eu enviei o currículo. Com dois dias, recebi a ligação. Olha só. Está marcando a entrevista. Olha aí. Mas, assim, parece que a gente está fazendo milagre, né? Porque você passou, tipo, de outubro a março, enviando o currículo e nada. Então, você fez o currículo, enviou. Depois de dois dias, eles marcaram a entrevista de emprego. Conta aí, como foi a entrevista? O que aconteceu depois? Bom, a entrevista, primeiramente, ela fez online. Devido à questão da pandemia, né? E a primeira coisa que ela falou, que tinha gostado do corpo, do meu currículo, da área que eu procurava, e era uma área que realmente havia grande necessidade, que tem realmente, na Itália, tem uma grande necessidade de enfermeiros. Sobretudo nessa fase de pandemia e nas residências para idosos. Porque o que aconteceu? Os poucos enfermeiros que tinham, eles tiveram que ir para parte da urgência, para hospitais, e as residências ficaram com necessidade ainda maior. Então, eu ainda, quero deixar claro, eu ainda estou no processo de validação do diploma. Para o reconhecimento do título aqui na Itália, existem, inclusive, duas formas de validação, que é o trâmite via Ministério da Saúde, foi esse que eu fiz, e tem o trâmite via Universidade. Só que o fato, eu moro em uma região de montanha, praticamente distante de tudo, o local mais perto para mim ir aqui seria a Suíça. Como eu tenho minha documentação aqui na Itália, eu tenho que fazer por aqui. Então, para mim, o mais fácil foi o trâmite via Ministério da Saúde, que eu estou aguardando. Só que, com a questão da pandemia, existem alguns concursos, que eles chamam de bando, que sai da proteção civil, que eles permitem que estrangeiros, com o diplomado, com o diploma, e com a inscrição no, como é que eu posso dizer, com a inscrição do, tipo do Corém-Cofém, que é do conselho que rege a profissão de enfermagem. Aí, você pode ter contratos por tempo determinado. Ok, então, eu vou resumir um pouco aquilo que você falou, Simone, porque foi muito importante e a tua internet cortou um pouco, tá? Então, a Simone, ela está falando o quê? Que ela conseguiu trabalho, eles gostaram muito do currículo dela. Ela falou que aqui tem uma necessidade muito grande, e eu confirmo isso. Quem está com a intenção de trabalhar com idosos, mas não só aquilo que a gente chama badante, mas tudo aquilo que envolve, que pode ser um fisioterapeuta, pode ser um enfermeiro, tudo aquilo que envolve idosos aqui na Itália tem um mercado muito grande. Gente, como vocês sabem, a população italiana média é alta, né? A idade deles. Então, ela estava contando isso, né? Que tem muito trabalho, e daí, depois de dois dias, já chamaram ela para fazer entrevista de emprego. E ela falou que o que acontece? Como a gente está num período de pandemia, ela já começou a fazer o reconhecimento da profissão dela, depois eu vou pedir para você contar nos detalhes qual foi o teu passo a passo, porque eu acho que isso interessa a todo mundo, mesmo que alguém que esteja, tenha uma outra profissão, mas eu acho que interessa a todo mundo. Então, ela já começou essa prática de reconhecimento da profissão, porque tem reconhecimento do título que se faz na universidade, reconhecimento da profissão, que nesse caso é o Ministério da Saúde. Ou então, no sentido, essa prática ela já está fazendo, e ela conseguiu um trabalho por tempo determinado, porque a gente está na pandemia. Então, ela conseguiu, vamos dizer assim, essa adivolazione, ela conseguiu essa possibilidade a mais, enquanto ela está esperando o reconhecimento da profissão. Conta aí um pouco como foi o teu passo a passo para fazer esse pedido, que eu acho que pode interessar muitas pessoas que estão aqui nos ouvindo. Sim, é também muito importante, porque eu tive uma grande dificuldade, porque eu não sabia. Então... Vou ajudar o pessoal aqui, pessoal. Pega, papai, caneta e anota. Vamos, quem tem interesse. Primeiro, você pode fazer, inclusive, todo esse trâmite ainda no Brasil. O que seria mais interessante, porque você fazia todo o trâmite, até porque é um processo um pouco demorado. Você entra no site do Ministério da Saúde, italiano. Aí, dentro do site, tem o que eles chamam o alegato D2. Nesse alegato D2, ele tem todas as documentações necessárias para o que eles solicitam. Depois que você faz toda a documentação, inclusive a questão do diploma, ele tem que ser traduzido e apostilado no Brasil, pelo consulado. Isso tem que ser feito no Brasil. Todas as documentações traduzidas para o italiano. E, inclusive, tem um colega que ela está fazendo o trâmite todo pelo Brasil. Depois que você tem toda a documentação, você envia para o Ministério da Saúde. O pagamento. Você paga somente o envio e um bolo. Isso se chama bolo, né amor? É uma taxa, né? É bolo. A taxa. De 16 euros. Somente isso. Sim, é a marca da bolo. A marca da bolo. A marca da bolo. A marca da bolo. Que estando no Brasil, você pode fazer pelo consulado. Esse pagamento da marca da bolo. Aqui você faz... Olha aí, Catarina. Catarina. Ela vai trabalhar aqui na Itália como enfermeira, ela está no Brasil. Então, ela já pode começar esse processo, né? Indico começar mesmo a fazer no Brasil, até porque eles dão de quatro a seis meses para dar uma resposta. Então, assim, quanto mais rápido você fizer, estando no Brasil, fica mais fácil da questão da documentação. Porque eu cheguei, depois faltava um documento ou outro, aí teve que fazer para poder vir do Brasil. Então, o meu processo foi já mais demorado. Se você faz ainda no Brasil, você consegue tudo com mais facilidade e envia. Quando chegar aqui, já está com um meio caminho andado. E uma coisa é sempre. Trabalho tem. Inclusive, ontem... Trabalho tem. Escuta aí, gente. Ela falou trabalho tem. E eu nem paguei o chocolatinho para ela para dizer isso. Obrigada. Conta aí. Porque você... Por que você está dizendo que trabalho tem se antes do curso você tentou trabalho e não conseguiu? Então, conta aí. Porque eu procurava de forma errada. Somente isso. Depois que eu aprendi a procurar de forma certa, até porque também eu estava procurando qualquer coisa. Eu não estava buscando a enfermagem porque eu pensava, não, porque como eu não tenho ainda a documentação, eu não posso enviar um currículo. Só que depois do curso, eu disse, eu vou enviar. Também eu comecei a ler as questões do site da proteção civil, ter conhecimento. E eu disse, eu vou enviar porque se eu não posso, talvez, atuar como enfermeira, eles podem me admitir de uma outra forma, com uma categoria menor. E que, assim, eu já vou estar dentro da área. Exatamente. Vou estar aprendendo as terminologias. Vou estar me comunicando, melhorando a questão do idioma, que isso é importante. Fala mais sobre isso. Já que você falou sobre o reconhecimento, eu acho que o modo... Até porque é na área da saúde, você precisa falar italiano. Você não pode trabalhar na área da saúde se você não fala nada. Inclusive, essa é uma regra. Então, como é trabalhar aqui na Itália falando italiano? Porque eu acho que o pessoal tem muita dúvida com isso também. Assim, eu já consigo compreender bastante. Tenho algumas dificuldades quando vou falar um argumento mais longo. Mas consigo me fazer entender. Olha só. Então, você nem está no nível, tipo, de fluência, te une ou te doa. Você está no nível intermediário. Intermediário. Sim, mas consigo me fazer... Sorrisinho. Você viu que sorrisão que ela tem? Inclusive, no trabalho que eu disse, teve umas emergências e eu tive que ligar para... Não é para a Samoa, que é a Cruz Vermelha. Sim. Primeiro, eu tive um pouco de dificuldade, mas eles conseguiram me entender. Do segundo para lá, pronto. Estou pegadinha em chamar a crochêrussa. A urgência. É porque é trabalhando que você vai, né? É trabalhando. Vai aprendendo. E, assim, o negócio é não ter medo de falar. Porque também, em 2018, eu tinha muito, muito medo de errar, de falar errado. Agora, eu já estou mais disposta, mais leve. Então, eu vou falando. Se entender bem. Se não entender, eu tento fazer. Faço mímica. Exatamente. Parabéns. É leveza. Gente, se a gente vai querer ser perfeito, deixa a perfeição no Brasil. Se você tem que deixar alguma coisa no Brasil, deixa a perfeição. Porque é a primeira que a gente aprende. Né? É a primeira que a gente aprende. A primeira que você teve dificuldade, a segunda agora já vai. Imagina daqui a um ano. Justo. Você trabalhando na tua área. Ninguém vai segurar. Simone. Foi sorrisão aí. Simone, vamos lá. Dá umas dicas aí. De alguém que passou, que tentou, não conseguiu, mas depois dá certo. Alguém que está no Brasil ainda. Alguém que está aqui, que sonha trabalhar na área de enfermagem, mas está perdido, está impedido ou está inseguro. Que dicas você daria para essas pessoas? A dica é começar a estudar a língua. Isso é muito importante. Inclusive, tem muitos cursos online, até gratuito. Pelo menos conhecer o básico. Sobretudo a questão da afonação. Que eles prezam muito pela afonação. Tipo, teve um dia que eu chamei um sobrenome de um paciente. Era Roba, com Nabi. Eu pronunciei de uma forma que pegou as duas. Ele disse só com uma, não sei lá, dupla. Desculpe, é? Não vou levar o fêndere. Então, a questão da pronúncia. Esses cursos básicos, é bem interessante. E, assim, para o Ministério da Saúde, depois que o Ministério da Saúde disser sim, que meu documento está tudo ok, eu vou ter que fazer... Eu tenho que ter uma certificação linguística B2. Mínimo B2. Exatamente. Por isso que eu falei que na área da saúde é importante você falar italiano, porque eles pedem. Eles pedem. É exigência. Exatamente. E a gente faz uma prova também para fazer, tipo como fosse a inscrição no Corém, Cofen, que no Brasil eles não exigem isso. Aqui, além da prova da universidade, não só o estrangeiro, o italiano também fazem essa prova. Exatamente. Como a advocacia de direito. A mesma coisa para a psicologia, porque o pessoal acha, não, o preconceito só porque a gente... Preconceituoso só porque a gente... Que a gente somos é lindo, né? Essa daí é uma frase maravilhosa. Só porque a gente é brasileiro, estrangeiro, não. Os italianos também fazem. Então, eu também, para ser psicóloga aqui na Itália, eu tenho o título de italiano, eu tenho que fazer a prova. Né? Sim, italiano. Quer ser psicólogo, precisa fazer prova. Então, isso é a regra geral para todo mundo. Né? E uma outra coisa é começar a ler. Eu comecei a baixar muitos artigos em italiano. Tipo, eu já li um artigo, já tinha lido um artigo em português, aquele mesmo artigo eu modificava para a língua em italiano. Artigos da área. Porque assim você vai começar a ter contato com as terminologias, que algumas coisas mudam. É coisa que vocês sabem, mas o nome é diferente. Então, isso é importante, você começar a se deparar, a ter conhecimento dessas terminologias. O que você diria para você quando você chegou aqui em outubro? Que eu tivesse mais, que eu fosse mais ativa, que eu fosse, buscasse mais coisas de forma correta, que eu estudasse mais. Entendi, entendi. Então, botar a mão na massa, né? Acreditar mais, né? Porque eu acho que... Botar a mão na massa, né? É, porque eu acho que quando a gente não acredita, a gente não se move. Eu acho que é um pouco uma consequência, né? Se eu acho que eu não vou conseguir, eu não vou nem tentar. Então, eu acho que é um pouco todos os dois juntos. Inclusive, nesse local que eu estou trabalhando, é aqui vizinho da minha casa. Fazia tempo que eu tinha vontade de enviar um currículo, mas, não sei, algo me prendia, não me permitia que eu fizesse isso. Tanto que as meninas, quando perguntaram, por que você não enviou antes? É que você estava aqui, ou você não veio aqui? Eu estava tentando criar coragem. Essa é ótima, né? Então, vamos lá. Chegou algumas perguntas. Catarina, Kati, perguntou como você conseguiu encontrar um emprego antes de finalizar o reconhecimento dos seus fichos de estudo. Se você puder explicar de novo. Explico. Catarina é o nome? Catarina, existe hoje, devido ao quadro da pandemia, existem alguns concursos da proteção civil e também algumas agências de recrutamento que eles estão recrutando, pegando pessoas do exterior, estrangeiros, que tenham título e que tenham também a inscrição no alvo enfermeirístico, no tipo, no porém. Então, você deve estar no processo, primeira parte, você deve estar no processo de reconhecimento, isso tem que comprovar que havia enviado a documentação para o Ministério da Saúde e é tudo legalizado, é por lei, existe o artigo que foi publicado, que eles permitem que a gente atue. Mas é também por um período determinado que eles dizem, tipo, enquanto estiver no quadro de pandemia, até dezembro, enquanto estiver no quadro de pandemia. Ok. Então, em outras palavras, ela conseguiu trabalhar aqui na Itália porque a gente está num período de exceção. Por causa da pandemia, eles podem contratar enfermeiros que tenham esses requisitos. Os requisitos são inscrição, tipo, pedido de reconhecimento no Ministério da Saúde, ter, obviamente, uma pessoa ser graduada na área de enfermagem e também ser inscrita num ente de competência no próprio país. Então, ela tem esses requisitos, ela está conseguindo trabalhar na área. Tem uma outra... Tem várias chamadas. Quem estiver interessado entra no site da Proteção Civil que, de vez em quando, sai os concursos. fazer umas chamadas. Outro dia saiu um recentemente que era para a questão da vacinação, para recrutar pessoas para trabalhar na parte de vacinação. E depende também de regiões. Porque, antes... Não, sexta-feira, eu recebi uma ligação, essa me encontrou pelo Liquedim de uma agência para trabalhar como enfermeira, inclusive o salário era bom. 3 mil euros É bom. Eles pagavam... Eles pagavam... Eles pagavam o... Eles pagavam o aluguel ou, na verdade, talvez não fosse o aluguel que eles não explicaram bem. Porque eu não tive interesse por ser também muito longe. Era na região da Lombardia. Ok. E você está onde aqui na Itália? Eu estou no Piemonte. Ok. Então, eu vi que tem outras perguntas. Existe demanda de motorista para a família de idosos. Então, aqui na Itália, na verdade, motorista sim, mas nesse caso teria que ser famílias ricas, né? Porque as famílias de idosos, assim, os idosos, primeiro que eles... Os idosos aqui... Eles andam de bicicleta, né? Então, assim, isso teria que ser uma família realmente rica, porque geralmente ou o idoso, ele é muito autônomo, então ele vai cuidar da própria vida, ou caso ele não seja, geralmente eles vão ter um cuidador dentro de casa, ou então eles vão... Para a residência, assim. Para a clínica, né? Exatamente. Para uma clínica, uma residência, que ali eles vão ser cuidados. Tem uma outra pergunta. Como se faz para reconhecer o diploma da superiore? Visto que no Brasil era só de 11 anos na época. Isso vai depender... Primeiro assim, se você vai querer estudar na Itália, ok? Aí tem um sentido. Por exemplo, se eu tenho o terceirão no Brasil, que eu não sei mais como é que se chama lá, e eu quero trabalhar aqui como, não sei, vendedora. Não é que eles vão pedir o meu título de estudo, e eu posso dizer. Então, assim, uma coisa é quando a gente está falando de uma profissão reconhecida, como é a academia de enfermagem, uma coisa é se eu tenho um título de estudo, que eles geralmente não pedem. Se você vai na universidade, se você quer estudar aqui na Itália, você tem que ir na universidade e eles vão dizer que documentos você precisa fazer e de repente você vai precisar fazer um ano na superior para recuperar esse um ano e depois você pode entrar na universidade. Isso vai depender de caso a caso. É justo ou até fazer um ano de superior no Brasil, aí eles já reconhecem como o nível, porque aqui a escola básica ele tem um ano a mais que o Brasil. Exatamente, mas depende daquilo que você fez, por exemplo, eu fiz graduação no Brasil e aqui eu já consegui entrar no meu estado sem ter problema. Então, assim, depende um pouco do que você fez e o que você está querendo fazer, mas se é só para reconhecer não tem sentido, porque não existe reconhecer a superior, né? Tipo assim, ninguém vai pedir isso. Uma outra coisa. Se você tem faculdade de, já chego, se você tem faculdade de, não sei, marketing, não existe reconhecimento de marketing, você é da profissão de marketing, você precisa saber fazer, talvez eles não vão pedir. Pode falar, Simone. Uma outra coisa que eu esqueci de dizer que é muito importante sobre o reconhecimento do título via Ministério da Saúde. Você deve ver se o seu, as suas horas competem 4.600, porque eu já soube que é um dos fatores que fazem ele negar a carga horária total do curso tem que ter mínimo 4.600 horas. Porque se não tem essas horas, o melhor trâmite e o mais fácil é você ir para via universidade. Simone, realmente, muito obrigada pela tua presença aqui, por ter contado, pela tua generosidade. Um beijão, gente. E a gente vai estar se falando todo dia de semana. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.